Gente, olha só, eu tô editando uns vídeos aqui que eu fiz no mochilão quando eu tava lá em Pará, em Belém, no Mercado Vero Peso e é uma das coisas mais incríveis, assim, quando a gente descobre a cultura do nosso país, sabe? E no Pará a cultura é muito vívida, é muito rico, sabe? Você respira cultura nesse lugar. Quando eu tava lá eu percebi isso, ficou muito claro. Então, eu vou colocar uma música da Dono Net, vou colocar a foto aqui pra vocês verem ela, pra quem não conhece. E a música que eu vou colocar se chama No Meio do Pitiu. Pra quem não conhece esse termo, o Pitiu significa aquele cheiro forte. Sabe quando a gente vai na feira, na barraca do peixe, tem aquele cheiro? Isso se chama Pitiu, né? Um cheiro forte. E quando ela compôs essa letra, ela foi feita exclusivamente pra esse lugar que vocês vão ver agora, que é o Mercado Vero Peso, um lugar que, inclusive, tem o maior comércio de açaí fresco do mundo. É lá que eles comercializam na madrugada. Então, presta atenção na letra, é incrível. Sério. É demais. A cultura aparência, assim, é riquíssima. O norte do nosso país, arrasaram. Dá uma conferida. A garça namoradeira Namora o malandro rubu Eles passam a tarde inteira Causando o maior rebu Na doca do ver o peso No meio do pitiu 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 Eu fui cantar carimbó Lá no ver o peso O urubu sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbó pra você No meio do pitiu 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 O urubu malandro foi passear lá no Marajó Comeu de tudo Mas vivia numa tristeza só O urubu lhe perguntou O que se passa Compadre Tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Lá eu sou popista No meio da malandragem Fico bem na foto Nas entrevistas e na reportagem No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma